Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui porque... A gente ama ver Karol Brasolim provando coisas, não ama? Ama! Mas também amamos outras pessoas que provam muitas comidas, que são os chefes do Masterchef. E se, no mesmo vídeo, juntarmos Karol Brasolim com os chefes do Masterchef? É exatamente isso! Hoje, eu estou aqui pra mais um duelo de Masterchef by Karol Brasolim. Eu vou comparar nada mais, nada menos, do que as comidas de Eric Jacquin e Henrique Fogaça. Eu já comparei algumas comidas de alguns chefes do Masterchef aqui, mas a que mais bombou, e o que vocês mais amaram, foi essa disputa de Jacquin versus Fogaça. Então hoje, eu vou comparar nada mais, nada menos, do que o picadinho de cada um deles. E eu só espero que depois desse vídeo, nenhum dos dois queira fazer picadinho de mim. Então é o seguinte, já estou abrindo aqui o restaurante do Jacquin. Tem muitas coisas. O estrogonofe que nós já provamos juntos. Inclusive, eu comparei com o estrogonofe do Fogaça. Tem avioli, tem croquis monsieur, tem hambúrguer, medalhão. Muitas coisas. Muitas, muitas e muitas coisas. Tem umas coisas que, inclusive, eu não sei nem o que que é. Tipo isso aqui, mas tudo bem. Porção de arroz, eu sei. Petit gâteau, que também já provamos aqui no canal. E eu passei do picadinho, né, mores? Picadinho, picadinho. Combo picadinho ao poivre. Não sei falar, gente, me desculpa. Quile mignon flambado no conhaque, banana caramelizada, ovo frito, farofa especial. Acompanha a salada e arroz. Sobremesa. Gente, você vem até uma sobremesa. Eu amei. Uma receita da avó do chefe Eric Jacquin. Que chique. Ah, é porque é o combo. Por isso vem a sobremesa. Custa R$89,00. E aí, meus amores, entramos aqui no Jamile Restaurante, que é o restaurante do Fogaça. Tem, inclusive, a fotinha dele aqui atrás. E um aviso de que fecha em 14 minutos. Corre e faz seu pedido. Então, bora correr. E aqui temos entradas frias, vinag... Poxa, gente, que isso? Eu não cliquei não, viu? Credo. Vinagrete de frutos do mar, burrata, cremosa, bolinho de arroz, fritas, palmito, rústica. Tem muita coisa. Olha, quando você para assim, por peixes, massas, trarã, trarã, é porque tu realmente sabe que tem muita opção. Bobó de polvo. Nunca vi isso na minha vida. Jesus. Pelo jeito, eu tenho que fazer muitos vídeos ainda do Masterchef, né? Para provar todas essas coisas que tem. PF, já provamos neste canal maravilhoso. Estrogonofe, já provamos neste canal maravilhoso. E hoje, vamos provar o picadinho. Iscas de filé mignon, carne macia e saborosa, arroz branco, feijão preto, farofa de mandioca com pimenta dedo de moça e ovo frito. R$55,00. Um detalhe que eu estava esquecendo. A entrega do Jamile é R$15,99. E a do Jojo Gastro foi R$9,99. Eu pedi umas coisinhas a mais aqui. Então, gente, seguinte, eles chegaram. Eu abri aqui para mostrar para vocês. Aqui temos fogaça e aqui temos jacan. Vou mostrar um por um. Veio aqui o potinho com o picadinho. Ó, o picadinho, banana, tem uns legumes. Aí, veio também um pote de arroz com ovo. Que, inclusive, esse ovo está com uma gema com uma cara maravilhosa. Temos também um pote de salada. Veio também, aqui eu acabei de abrir, veio o molho para a salada. E, como constava lá, que era um combo, veio um mousse da receita da avó do jacan. Que, obviamente, a gente vai provar também. Já no fogaça, veio aqui o arroz, o ovo, que, infelizmente, aparentemente ele estourou. Aparentemente não, né, minha filha? Ele estourou mesmo. Aí, temos feijãozinho, o picadinho e farofa com o dedo de moça. Bom, vou fazer os pratinhos aqui bonitinhos. E assim, está tudo uma baderna que eu abri para mostrar para vocês. E aí, já voltamos para provar juntos. Maravilhoso. Ó, fiz aqui o pratinho com as comidas do jacan. Detalhe que embaixo do ovo tinha farofa, ainda que eu não tinha visto. E fiz o pratinho aqui com as coisas do fogaça. Esse não ficou muito bonito, né? Mas tudo bem, tudo bem. O que importa é o sabor. Mas, enfim, vamos provar juntos o picadinho do fogaça e o picadinho do jacan. Eu estou achando que eu vou fazer o seguinte, eu vou provar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para a gente ir comparando de fato, fechou? Então, vou começar pelo ovo, né? Temos aqui uma diferença bem grande entre um e outro. Por quê? A consistência da gema do ovo do restaurante do fogaça, ela está muito mais dura. Tipo, muito mais dura, tanto que eu consegui colocar ele no garfo, assim, sem escorrer nada. Hum, gostoso. Bem temperado, inclusive. Ah, vamos logo no arroz com ovo, né, minha filha? Ovo, puro ovo. Puro ovo é ovo, né? Hum, hum, bom, hein? O arroz de comida de vó. Eu gosto muito das comidas do fogaça. Tudo que eu provei aqui, eu gostei demais. E, comparado aos outros restaurantes, ele sempre foi muito mais barato. Então, né, temos aí uma diferença. Vou provar aqui o arroz com ovo. Ó, quer ver o que vai acontecer nesse aqui? A gema. A gema está escorrendo. Correne! A gema escorrene. Nossa, que delícia. Eu só como o ovo assim, sabia? Hum, hum, hum. Não tem como comparar, porque, realmente, eu acho muito mais saboroso quando a gema está assim. E, já comentei isso, eu acho impressionante enviar no delivery com a gema mole desse jeito. É, realmente, muito difícil. Porque, às vezes, quando você faz o ovo, até o tempo de colocar na mesa, ele, a gema já deu uma endurecida. Então, tipo, delivery. Demorou 30 minutos pra chegar na minha casa, realmente impressionante. Tá pingando aqui no coleguinha, no amiguinho. Muito bom. Muito bom. Agora, eu vou provar aqui um arroz com farofa. Então, com relação ao... Acho que não vai dar, né? Acho que eu vou comparar no final, assim. Porque, ah, um ovo é muito melhor que o outro. Não. Os dois ovos foram muito bons. Os dois estavam muito saborosos. Os dois estavam com uma quantidade ótima de sal. Nem muito salgado, nem pouco salgado. Mas, eu realmente prefiro mais esse do Jacquin, que estava com a gema mais mole. Nossa. Que farofa, viu? Meu Deus. Peraí, picadinho, que não é toa hora ainda não. Bom, vou botar aqui, já que tem feijão junto. Vou botar o feijão junto. O outro não tem. Faz assim, arrozinho, feijão e farofa. Nu! Que trem bom. Virei mineira agora do nada. Nossa, que delícia. Cara, que combinação incrível, juro. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí, meus amores. Vamos aqui, né? Não tem o feijão desse lado. Mas, eu já senti um pouquinho do sabor da farofa. Já vi que o troço é bom também. Hum. Hum. Farofa super temperada. Super, super, super temperada. Talvez eu dar demais um pouco. Hum. É. Com relação a essa mistura de arroz com farofa, a fogaça tá bem melhor. Tá mais leve, sabe? Essa farofa aqui tá bem apimentada. Por mais que era do fogaça, que tinha o dedo de moça, né? É. Tá mais tranquila. Essa aqui eu achei muito apimentada. Muito mesmo. Vou comer aqui a saladinha com molho. Que não temos na opção do fogaça. Hum. Hum. Gente, que molho bom. Nossa, delícia. E agora, minha gente, vamos ao que interessa, né? Vamos ao picadinho. 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 Vou provar aqui, então, o dojacã. Eu vou pegar só a carne nesse momento, pra gente comparar as carnes, depois faz o bololô todo com farofa, etc. Hum. Nossa, tem uma pimenta aqui, hein? Uh. Nossa. Pera aí. Vamos ver se eu peguei coisa errada. Porque ela, né? Não, juro. Deu uma apimentada aqui, hardcore. Ué. Gente, é um agridoce. Isso aqui não é batata, não. Que eu falei que tinha legumes. É fruta? Que isso? Caraca, tem uma pimenta. Uh. Vou pegar melhor de banana aqui. Nossa Senhora. Hum. Hum. Gente, de verdade. Pegou a pimenta aqui, viu? E olha que eu gosto de pimenta. Vou provar aqui. Aguenta aí. Ah, vou tomar até uma água. Por isso que vem com o doce, então. Nossa Senhora. Deu até calor. Vamos lá. Vamos de fogaça. Hum. 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 Muito bom. Mara. Cara, sabe o que eu percebo, sinceramente, que tem uma grande diferença entre os dois? O fogaça é mais um prato óbvio. Ele é um prato sofisticado. Mas é um prato mais com sabor brasileiro, assim, sabe? Tipo, PF mesmo, assim. Picadinho brasileiro mesmo. Com arroz, feijão. Aí a farofa mais tranquilinha. A carne em si, a cebolada. Então, tipo, tem um gosto de brasileiro, sabe? De prato típico brasileiro. Esse do Jacquin, eu já sinto uma coisa muito mais, é, outra experiência, assim, sabe? Por mais que sejam picadinho, os dois sejam picadinho, esse aqui, ele parece que tem tudo foge um pouco do sabor que a gente é acostumado Brasil. Então, tipo, essa é a maior diferença que eu diria. Porque esse aqui eu sinto muito o gosto de prato brasileiro. Prato da minha avó, assim, sabe? Deu pra entender a minha explicação? Agora, vou pegar aqui, ó, um pedaço de carne com arroz e farofa. Legal que eu tô aqui jantando, batendo um rangão, né? Porque eu praticamente comi os dois pratos. Tudo bem. Cara, é exatamente isso. Exatamente o que eu falei. Tipo assim, aqui tem um gosto muito bom, porém, não parece um picadinho. No do Jacquin, o sabor é muito gostoso. É muito bem temperado. Todas as comidas que eu já provei dele, eu apaixonei. As comidas dele são muito boas. Inclusive, eu morava em cima do Lebife, que é outro restaurante dele, e eu comia muito lá. Porque eu realmente gosto muito. Mas tem realmente, assim, desses dois pratos, eu tô sentindo muito essa diferença. Do Fogaça ser o típico brasileirão mesmo, óbvio, né? O Jacquin nem brasileiro é. Mas, né? Só pra fazer essa comparação. Uhum. Uhum. É, gente, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí, nesse sentido, por ser um picadinho, eu vou muito no do Fogaça. Muito nesse gostinho brasileiro mesmo, sabe? Tipo, sei lá, eu me sinto como se eu estivesse fora do Brasil, provando as duas comidas, eu ia preferir muito esse gostinho brasileiro. Foi um negócio que eu criei na minha cabeça aqui agora. Mas espero que vocês tenham entendido. Que eu mesma sou apaixonada pelo gostinho brasileiro. Feijão, arroz, carne. Eu gosto disso. Muito. É um dos meus pratos preferidos. É PFzão. Então, fico realmente com o do Fogaça. Mas, é claro que... Já que esse mousse veio aqui, né? Do Jacquin. Olha, ele vem todo lindo ainda. É claro que eu não vou perder essa oportunidade. Tô fazendo nada, né? Nossa, gente, a cremosidade desse mousse. Que isso? Eu não tenho como explicar isso. Porque é só botando na boca mesmo. Hum, meu Deus, parece espuma de detergente. O negócio faz... Desmancha na tua boca. Parabéns, viu, vó do Jacquin? Sua receita é top. Hum, muito bom. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Masterchef. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.